Desenho espinhudo, é isso mesmo, gente, é um papel cheio de espinha ali, com a língua... Com a língua pra fora, cheio de espinha, a mulher tá cortando, fazendo corte... Nossa, arrancou mal pela raiz mesmo, viu? Ela tirou a espinha, nem espremeu pra gente ver, não sei o que ela arrancou, mas foi uma folha, mas é uma folha, né? Agora tá tirando a carcassinha ali, ó, da espinha. A coisa tá bem no jeito... Nossa, aquele papel ali, gente, do lado... Gente, a gente sabe que é falso, mas a gente fica com agoniação, por isso que é verdade... Olha, o rosto tá ficando bom agora, hein? Será que depois vai passar um creminho no papel? No rosto de papel, né, gente? Vai estourar isso... Ai, gente, do céu, o último vai estourar também... Gente, mas que peixe cabeçudo é isso, hein? É o Megamente. É verdade, parece o Megamente, gente. Nossa, será que é tumor na cabeça dele ou é sinaturalizado dele? Eu queria tocar. Será que é maciozinho? Tipo, igual do golfinho, quando você toca é fofinho. É meio estranho esse peixe, mas... Olha que legal esse joguinho, gente. Tem que subir a bolinha, ó. O cara deixou cair, porque tem um buraquinho ali, sabe? Aí passa, não pode. Tem que meio que pular por ali, entendeu? Vai, ele tem que subir tudo e chegar aqui no topo, ó. Enfiar no buraco, eu acho. Eu acho que é assim que funciona, ó. Tem dois buracos. Tem um embaixo, tem um em cima. Será que ele vai conseguir? Ai, tô aqui torcendo por você, moço. Não vai derrubar agora, né? Porque a gente já tá na metade do vídeo. Meu Deus, vai. Olha lá, vai conseguir meter no primeiro buraco, pelo menos. Gente, que jogo legal. Ai, quero jogar. Ai, vai, meu filho, você consegue. Devagarinho, vai com calma, respira. Vai. Vai que você consegue, moço. Devagarinho, vira só um pouquinho. Ai, vai. Agora eu enfia no buraco, no buraco. Uh, ai, você conseguiu, moço. Ai, que alegria pra você. Ai, gente, você é o que que vai ganhar? É a surpresinha? É uma bolinha de plástico, velho. Olha que doideira, o cara vai comer pão com refrigerante. Só que não é pão com refrigerante. É pão com refrigerante, os dois juntos, entendeu? Tipo, a junta depois, né?